E aí, DJ Rui me tá hoje, DJ Rui me tá aí Ah, daquele jeitão Mostra as novinhas aqui do baile eu vou mandar Tudo começa e elas vai se acabar Já tá loucona agora, tá cá sem medo Tá cá sem medo, tá cá sem medo Aí, ele se pare, eu parei pra pensar E eu encherizei tudo o que eu queria, tudo assim, ó Cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Já passadas quatro horas e todo mundo tá loucão Que desce muitas garrafas, que é na conta do padrão O baile tá gostosinho, ó Hoje não vou embora não, por quê? Por quê? Tá cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Tá cheio de rabetão, tá cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Caralho, vai segurar Mas pras novinha aqui do baile eu vou mandar Tudo começa e elas vai se acabar Já tá loucona, agora taca sem medo Taca sem medo, taca sem medo Aí o MC para e eu parei pra pensar E eu enxerizei tudo o que eu queria Tudo assim, ó Cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Já passada as quatro horas e todo mundo tá lotão Que desce muitas garrafas, quer na conta do patrão O baile tá gostosinho, ó Hoje não vou embora não, por quê? Por quê? Tá cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Tá cheio de rabetão, cheio de rabetão Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar Caralho, vai segurar Eu parado e brisado, só vendo o bumbum puxar